Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clap Pop e no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica da série Amizade Dolorida. Então vamos puxar a vinheta. Amizade Dolorida, ela é uma série que estreou em 2019 no Netflix, ela é uma série original Netflix e agora, né, há um pouquinho tempo, no final de janeiro, lançou a sua segunda temporada e é sobre ela que eu vou trazer aqui. A série, ela tem a direção de Rigetor Dowling, ele participou, ele foi um dos personagens da série Barry que, meu Deus, a terceira temporada tem que vir logo. Tem no seu elenco de Zoe Levin, do filme O Verão da Minha Vida esse filme é muito bom. De Brandon Scannell, da série Haters, preciso ver, eu ainda não vi. E a série conta a história de Pete, um jovem homossexual, e Tiff, que é uma dominatrix. Ambos, né, eram melhores amigos na época do colégio, mas os dois perderam contato com o passar do tempo. Anos depois, eles acabam se reencontrando inesperadamente na agitada Nova York e agora, né, uma amizade de longa data está prestes a se fortalecer. Vamos lá. Na primeira, eu vou trazer a crítica das duas temporadas de uma vez só, beleza? Na primeira temporada, as coisas vão acontecendo de forma muito aleatórias, né, é uma série bem curtinha, a primeira temporada tem sete episódios, com a sua duração máxima de 20 minutos e mínima de 15. E, assim, é muito rapidinho, você consegue maratonar em menos de um... sim, é muito curto. A maneira que vai acontecendo, né, como a Tiff, ela é a dominatrix, né, toda sensual, toda de forma toda sinistra, né, dominadora, aquela coisa toda. A maneira que é abordado ela, eu achei isso muito curioso, porque tudo começa de uma forma muito aleatória. O Pete acaba aparecendo pra Tiff e quando ela acaba chamando o Pete pra trabalhar com ela, sendo assistente dela na dominatrix. Se caso algum cara fosse fazer alguma coisa com ela, o Pete pega uma faca e dá uma esfaqueada bem rapidinha na pessoa, né, pra dizer que não pode fazer isso. Só que as coisas vão acabando abordando de um outro jeito e quando você vai vendo, a treta já está totalmente formada dentro da primeira temporada. Porque vai abordando os pontos, né, do passado entre o Pete e a Tiff, que é focado nisso. E também vai abordando o ponto do lance sexual da situação entre os dois. Até que a Tiff, ela tem um problema de se relacionar, né, com as pessoas e o Pete, ele só quer ser entendido, mas ele tem o jeito dele totalmente alegre e pra cima, né, diferente da Tiff, que é toda fechada e retraída. Até que acontece uma situação no último episódio. Se você não assistiu a série, aqui eu sou obrigado a dar spoiler pra dar o gancho sobre a crítica da segunda temporada. No final do último episódio da primeira temporada, a Tiff acaba esfaqueando um cara porque ele acaba prendendo o Pete dentro do banheiro e ele queria fazer certas coisas que ela não estava à vontade. Então a série acaba terminando com os dois fugindo da maneira como foi na época do colegial que o policial foi atrás deles e ela acabou deixando ele pra trás. Vamos lá, agora eu vou dar um gancho pra segunda temporada. Na segunda temporada, a situação já muda toda, porque o Pete e a Tiff, eles acabam ficando queimados devido a essa situação de dominatrix, eles acabam ficando com o filme deles queimado e eles estão tentando reconquistar toda a situação. Só que a Tiff, ela já tá namorando e o Pete também tá com seu namoro. Só que o Pete, ele tem um problema que seu namorado, ele não é assumido. Ele é totalmente retraído e não diz a verdade pras pessoas. Então na segunda temporada vai abordando esses pontos. E a série teve que mudar sua linguagem porque ela foi muito bombardeada na primeira temporada e a direção achou melhor mudar essa crítica, né? E ter que mudar toda a linguagem pra segunda. A série já foi confirmada a terceira temporada. Ainda sem data, mas já tá confirmado. E eu acredito que na terceira temporada vai ser o desfecho de tudo, porque o maior sonho do Pete é ser comediante. E a Tiff acaba voltando e botando a ativa o lance dela de dominatrix. Então a série, na segunda temporada, vai abordando o lance de inseguranças no amor, o lance de eles serem inseguros entre eles mesmos, o lance das questões mal resolvidas entre os dois. Isso vai abordando no decorrer. Ela também tem a mesma duração, são sete episódios com 15 a 20 minutos cada episódio. Só que a linguagem da segunda temporada já mudou em relação à sua primeira. Então acabou tendo uma outra linguagem e um outro ponto pra ter que abordar ali dentro. Ela é uma série que ela tem um roteiro muito bacana e as coisas vão acontecendo de forma muito aleatória. Quando você vai assistindo, você vai entendendo, as coisas simplesmente acontecem e a confusão já tá totalmente armada. O ponto muito negativo é que são poucos episódios e é muito curto, porque você quer ver mais e mais. Quanto mais você quer assistir, mais episódios você quer ver. E quando tu vê, acabou. E aí não tem mais o que você fazer. Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Lembrando que a gente tem vídeo toda terça, quinta, sexta e sábado, sempre meio-dia. Comentem aqui embaixo sobre o que vocês acharam. Curtam a gente nas nossas redes sociais, seguem a gente, que é muito importante. A gente tá tentando bater a meta dos mil inscritos. Formamos um ano de canal e a gente tá tentando alcançar esse objetivo. Então divulguem, divulguem bastante, porque se a gente atingir a marca dos mil inscritos até em agosto desse ano, vai vir um especial muito bacana aí pro canal. Então fui!